Brevidades com a doutora Beatriz Breves No quadro Brevidades de hoje, a doutora Beatriz Breves fala sobre o sentimento de interesse. Sentimento de interesse, ele tem sua raiz na ampliação de acesso a algo ou alguém. De fato, ele pertence ao grupo de sentimentos que motiva a pessoa a buscar saber mais sobre determinada pessoa ou determinado assunto. Ele busca o querer mais, ou para saber ou para ter também coisas afim do seu objeto de interesse. E aí você tem dois caminhos que você pode esmiuçar o sentimento de interesse. Ele tanto pode estar na busca pelo laço afetuoso, pelo objetivo de se obter uma qualidade de vínculo afetuoso em relação a uma pessoa, um assunto, uma causa. A pessoa busca aquele determinado assunto, aquela pessoa, porque ele gosta daquilo. Ele quer realmente se aprofundar no conhecimento daquilo. Ou ele quer aprimorar, fortalecer os laços afetivos. Então, o interesse aí, o sentimento de interesse aí, estaria se valendo do vínculo afetuoso para se desenvolver. Em contrapartida, ele pode se desenvolver no que o senso comum, o povo, chama de interesseiro. É quando a pessoa busca aquele conhecimento, ou busca estar mais próximo daquela pessoa, ou aprofundar na determinada causa, não porque ela tenha um laço afetivo, um vínculo afetuoso, mas porque aquela situação é um objeto de interesse em relação aos seus próprios interesses. Então, ele busca para tirar algum proveito daquilo, e não pelo vínculo afetuoso. Então, a gente tem o sentimento de interesse, ele assentado no vínculo afetuoso, e você tem o sentimento de interesse assentado no vínculo de interesse. Então, é muito importante, quando a gente está lidando com o interesse, a gente prestar atenção no sentimento de interesse, seja o nosso sentimento de interesse, a forma como a gente está interessado, ou seja, quando a gente é a fonte de interesse de alguém. É muito importante a gente buscar saber, buscar compreender a que esse sentimento de interesse está vinculado, se há o vínculo afetuoso ou se há o vínculo de interesse. Essa foi a doutora Beatriz Breves, no nosso quadro Brevidades. Amanhã ela está de volta.